Fala pessoal, e aí, tudo bem? Como vocês estão? Tudo belezinha? Vamos lá? A gente vai começar a correção das atividades que eu passei na aula anterior e encaminhar mais algumas, tá bom? Vem juntinho comigo, já pega aí, ó, o seu material, que é a Maratona do Revisa, esse materialzinho aqui, ó, que chegou pra todos vocês, colorido, lindão, a gente tá, lindão, olha, legal, gostei dessa analogia, né, Lindomar? Lindomar tá me ajudando aqui nessa gravação hoje. E aí a gente tá na semana 1, a gente começa a correção, ok? Acompanha comigo, pega o seu material, as suas respostas e vamos corrigir. Tá aqui no slide, olha aí. Maratona, setembro, a gente começa então corrigindo, lembrando que a gente tá falando sobre o artigo de opinião e aí a gente tinha esse texto, um texto grande, né, que ocupou aí quase duas colunas inteiras, mais de duas colunas, na página 2 e na página 3, um texto que fala sobre a arte, vem trazendo algumas opiniões aí sobre a definição, sobre a conceitualização de arte. Eu tenho certeza que vocês voltaram, fizeram a leitura, até que a gente chega na questão 1. O autor desse texto faz uma contextualização sobre a arte, desde o período do Renascimento, apontando o modo conceitual de pensar a arte. Perpassa também pelo romantismo do século XIX, ressaltando que a arte naquela época foi considerada algo espontâneo ao indivíduo e valorizava a sensibilidade à fantasia. O autor ainda passava pelo esteticismo no final do século XIX, ressaltando a reação ao materialismo, advindo com a Revolução Industrial. Relembra a Semana de Arte Moderna, manifestação que impactou chegar ao século XXI e apontar que manifestação que impactou e transformou a arte modernista brasileira para chegar ao século XXI e apontar que a televisão, a moda, a publicidade e os videojogos são considerados por muitas manifestações artísticas. Assim, o articulista se vale dessas retomadas de argumentos históricos, de autoridade, de comprovação consistentes e bem fundamentados, destacando áreas do conhecimento como história, literatura, filosofia, entre outros aspectos, para discutir uma temática e defender seu ponto de vista. Com base no seu conhecimento de mundo e na leitura do texto, responda. E aí a gente chega nessas duas perguntas que já estão aí no slide para vocês e que ajudam a repensar tudo aquilo que a gente tem nesse texto. O texto é um artigo de opinião e só para lembrar, no artigo de opinião o que a gente tem? Nós temos um texto da tipologia dissertativa, onde o autor, de forma muito subjetiva, coloca a sua opinião, trazendo tudo aquilo que ele realmente acredita, um texto que é muitas vezes assinado, então o autor se identifica ali, fala, ó, essa aqui é a minha opinião, assim, assim. Mas é um texto que também prima pelaquela estrutura da dissertação argumentativa, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão, sempre corroborando para que o leitor se convença daquela tese que está sendo posta para ele sobre determinado tema. Então eu tenho o tema que é o fato e tenho a tese que é a opinião sobre aquele fato. Combinado? E aí vamos perguntar qual que é o tema desse texto? Olha para o slide agora que você vai perceber a resposta e se a sua resposta estiver próxima a tudo isso, está belezinha também, ok? Não precisa ser igualzinho não, mas pode ser bem próxima a tudo isso. O tema é, a arte são todas as criações realizadas pelo ser humano que expressam uma visão de mundo. A partir do momento, então, que eu definir o tema, eu consigo encontrar a tese. E aí, baseado nesse tema, nesse fato, qual que é a opinião do autor? Que a arte é a capacidade humana de criação. Então, essa parte aqui, ela é o que para nós? Ela é exatamente a posição que esse autor tem em relação a esse assunto. Quando ele traz o tema, ele coloca aqui, todas as criações realizadas pelo ser humano que expressam visão de mundo. Esse é o tema. E aí o autor vem do artigo de opinião, traz a sua opinião. A opinião é a capacidade humana de criação. Então, a opinião é a tese que a pessoa tem sobre o fato que é o tema. Acho que não resta dúvida mais, né? Vocês vão conseguir perceber isso claramente. Vamos para o número dois? Acompanha comigo aqui nos slides, vamos lá. Na número dois, a gente tem aqui a defesa de um ponto de vista dentro de um texto dissertativo argumentativo, precisa aparecer desenvolvida, argumentada. Afinal, esse tipo de texto tem como uma de suas características persuadir e convencer o leitor. Partindo dessa consideração, transcreva do texto em estudo trechos do autor que retomem a tese, que é o ponto de vista defendido por esse autor. Aqui, pessoal, eu coloquei para vocês no slide alguns desses trechos. Então, pode ser que você escreveu aí só um ou dois, não tem problema. Está pedindo trechos, então você tem uma certa liberdade para definir quantos. No material, eu até percebo que só tem quatro linhas. Então, assim, realmente é o que coubesse ali que seria interessante. Esse momento é um momento muito importante e que o próprio professor mediador pode fazer uma pausa no nosso vídeo, ficar com esse slide aí no vídeo, para que vocês façam a correção. Então, vamos olhar para o slide e aí vocês podem fazer esse momentozinho de pausa. Vamos, continuando por aqui, a gente vai então agora para o número 3. Na número 3, fala sobre a classe gramatical dos artigos. Eu até falei na aula anterior que era bom que cada um de vocês procurasse saber. O que é o artigo? O artigo acompanha o substantivo e ele o define. Essa é a função. Para que serve o artigo? Então, observa a pergunta e a resposta. As classes gramaticais que compõem o título do texto são o artigo A e o substantivo A. Qual que é a função desse artigo antes do substantivo A? A função de todo e qualquer artigo, e aí esse artigo A tem a mesma função, A função é definir, determinar ou particularizar o nome. Então, a gente tem arte, que é o substantivo. Se eu falo arte, pura e simplesmente, a ideia que eu passo é muito ampla. E aí você percebe que no texto o autor vai trabalhando essa amplitude, mas ele não queria, e a sua tese é para que isso aconteça, não é para ficar amplo, é para comprovar, para a argumentação ser sólida. Então, o que é que ele faz? Ele coloca o artigo para dizer que não é toda arte, é aquela específica. O Azinho vem para fazer isso, para fazer essa particularização. Adorei essa palavra utilizada na resposta, porque não é qualquer, é a arte, aquela arte da qual ele está falando. Combinado? Número 4, chegando para vocês. Acompanha comigo no slide. O título sempre estabelece algum ponto, um diálogo com o texto. Com base no tema do texto e na tese, construa um comentário sugerindo uma explicação para a escolha do título, a arte. Então, com base nos argumentos, o que a gente vai observar aqui? O autor, ele evidencia que definir arte não é tão simples assim. É algo muito além, muito amplo, muito global. E como é uma capacidade humana de criação? Então, a escolha do título, provavelmente, é para mostrar que a arte tem um aspecto muito global, muito grande, muito amplo, por ser uma característica, uma capacidade que o ser humano tem de criar. Então, ele traz toda essa grandiosidade da arte ao escolher esse tema. Nesse momento, a gente chegava naquela parte da análise dos argumentos. Mais uma vez, eu quero focar com vocês. Essa imagem que está aí no seu material, na página 4, ela é muito importante para o seu processo de interpretação, de leitura e também de produção de texto. Então, absorva essa informação mesmo, internalize tudo isso, porque vai te ajudar bastante. Tá bom? E aí, a gente vai para o número 5. Mais uma questão com o enunciado enorme, porque ela traz um trecho e pergunta, esse argumento é de que tipo? Então, como que eu vou caracterizar o argumento? É óbvio que é baseado no slide anterior, que é o slide da imagem, que eu estou chamando a sua atenção, né? Então, se a gente observar aqui, vamos no slide, vamos acompanhar. Você vai ver, olha lá, o texto em estudo apresenta o dizer bendito, isto é, faz da ação de dissertar e argumentar uma tarefa planejada, bem articulada com estratégia de argumentação e procedimentos com discurso claro, coeso, objetivo e persuasivo, que imprime a marca pessoal e estilo de quem produz esse texto. O texto apresenta argumentos consistentes e bem fundamentados, ou seja, aquilo que faz com que o leitor concorde com o autor, com o ponto de vista do autor. O trecho, Arthur Schopenhauer, afirmou que a arte é uma via de escape com o estado de infelicidade do próprio homem, já que a arte é a reconciliação entre a vontade e a consciência, entre o objeto e o sujeito, alcançando um estado de contemplação e de felicidade. É um exemplo de que tipo de argumento? Gente, só de citar o nome da pessoa, e dessa pessoa ser alguém que a gente já ouviu falar sobre ela, demonstra que é o quê? É uma autoridade. É alguém respeitado para falar sobre o tema. Então, é importante a gente começar a ter essa facilidade de entender. Opa, interessante. É alguém respeitado que eu vou realmente entender que ele sabe do que está falando. É o argumento de autoridade. Ok? Vamos continuar. Número 6. Na número 6, você precisava escolher a alternativa. A gente até viu na aula anterior que estava nomeada errada aqui as alternativas. Se você olhar pelo material, essa aqui não é a A. A A está aqui. Essa aqui é a B. Essa aqui é a C. A correta é a letra D, de Daniela. E essa última aqui é a letra E. Vou pegar a minha canetinha aqui para ver se eu consigo escrever aqui. Opa, não. Não é isto, professora. Essa aqui é a letra D. E é a certa aí, no seu material. Página 4. Hoje em dia, em pleno século XXI, até mesmo a televisão, a moda, a publicidade e os videojogos são por muitos considerados como manifestações artísticas. Aqui, a gente tem uma autoridade. Tá? Vamos lá. Número 7. No trecho. Se para São Tomás de Aquino, a arte é o reto ordenamento da razão, para Pablo Picasso, a arte é a mentira que nos ajuda a ver a verdade. Ambos estarão certos. A palavra ambos faz referência a quais partes desse trecho? Gente, ele cita duas pessoas. São Tomás de Aquino e Pablo Picasso. Duas pessoas que trabalhavam com a arte, que tiveram uma vida dedicada a tudo isso também, então que são autoridades. E aí depois ele usa ambos. Ambos quem? São Tomás de Aquino e Pablo Picasso. Essa é a resposta. Olha para o slide para você ver. A palavra ambos faz referência a São Tomás e ao Pablo Picasso. Número 8. No trecho, finalmente a arte fala o idioma da intuição, não da reflexão. É ela uma forma de liberar-se da vontade de ir além do eu. O termo destacado se refere... Aí temos aqui, letra A. A arte, corrigindo, né? Mais uma vez aqui. Letra B, reflexão. Letra C, intuição. Letra D, felicidade. E letra E, consciência. A arte fala o idioma da intuição e não da reflexão. É ela uma forma de liberar-se da vontade de ir além do eu. Esse ela é quem? A reflexão. Cuidado porque a vontade de marcar a arte, eu sei que foi enorme. Mas aí você tem que analisar todo esse contexto que está acontecendo. A reflexão. O ela é a reflexão. É a reflexão que vai liberar a vontade de ir além do eu. Essa é uma pegadinha. Tem que ter muito cuidado. Tá bom? Número 9. Na número 9, se você olhar para o slide aqui, ela está aqui embaixo. Segundo René Rudd, a arte e o homem são indissociáveis. Qual é a ideia estabelecida por segundo? É esse segundo que aparece aqui. Então, a ideia do segundo é que traz para a gente uma conformidade. Como assim, professora? Como que eu vou entender? Primeiro, você precisa, cada vez mais, eu já chamei muita atenção de vocês, inclusive, como eu estou numa pegada um pouco mais lenta, com a maratona, a pedido de várias turmas, tem turma que eu sei que vai caminhar muito mais rápido. Para essa turma, vai ficar mais do que nunca a indicação. Vamos rever conjunções. Eu preciso entender o sentido da conjunção. Segundo, quer dizer o quê? Que eu estou de acordo com alguém. E esse alguém está claro aí, é o René. Então, de acordo com ele, em conformidade com ele. Por isso que fala que é de conformidade. E fica a dica, se tiver um tempinho ocioso, coloca para pesquisar sobre as conjunções. Ok? Vamos para o número 10? Acompanha no slide comigo. Número 10. Mais uma vez, a gente tem aqui um errinho de formatação. A questão termina aqui. Esse se é a letra A. E aí, a gente pode corrigir aqui. Aqui, a gente vai ter B, C, D e E. E a resposta certa é exatamente o E. O pois, para quê? Na medida. Vou ligar aqui para você não ter dúvida. A partir daí, nota-se, inclusive, uma melhora na percepção e na situação social do artista. À medida que os nobres e os ricos europeus aguçaram seus interesses pela beleza. Você vê que a gente consegue fazer a substituição facilmente para encontrar a resposta certa. Ok? E a número 11. Vamos aqui. Aqui, certinho. Arte sem homem. Homem sem arte é o quê? Enfatizar que não tem como separar uma coisa da outra. São indissociáveis. Misturou, acabou. Água com açúcar, água com sal. Misturou, acabou. É indissociável. E é indissociável por criação, né? Pessoal, nesse momento, eu achei tão interessante, porque eu não falei na última aula, mas depois eu ainda fiquei pensando. Eu poderia ter falado. Que é a respeito do Para Saber Mais, que está aí na página 5. Vou dobrar aqui o meu maratona, mostrar para vocês. Nessa parte de baixo aqui, ó, da página 5, nesse quadrinho azul, aqui fala sobre os conectivos. E aí fala naquela questão das conjunções, que a gente precisa ter cuidado. Porque ele compõe a estratégia de argumentação e ele compõe de uma forma que vai mudar alguma coisa no texto. Então, não é pura e simplesmente aparecer o conectivo. É ter uma função, tá? E aí é por isso que aqui chama a atenção, ok? Continuando, olha aqui para o nosso slide agora. Olha que legal. O que a gente começa aqui? O de olho no Enem, tá? Então, o Para Saber Mais está aqui, né? Em cima aqui, que é esse que eu chamei sua atenção agora. E de olho no Enem. Olha que quadrinho interessante esse que aparece aí para vocês. Ele está até assim meio roxinho, né? Numa cor mais clarinha. E vem com algumas observações que os textos precisam de atenção. Porque o Enem é interpretativo. Por que eu insisto tanto com vocês com relação a tudo isso? A gente está aí às portas da nossa avaliação. E vocês vão ver que ela é pura interpretação de texto. Habilidades básicas que a gente tem que ter. E o Enem também vai cobrar é isso de vocês. Então, assim, dedique-se a uma verdadeira leitura dos textos. Para que você consiga entender. Tá bom? O que eu quero que vocês façam agora, no restante dessa aula que nós temos, é realmente responder às questões Enem que vão chegar. Então, se você olhar aí, a gente vai ter a questão número 12, que é lá do Enem de 2019. E aí o quadrinho rosa, aqui no slide, ele está verdinho. Aqui para vocês. Ele está meio verdinho. Mas no material ele é rosinha. E aí ele vai trazer que, além de ler o texto, é necessário entender enunciado. É necessário observar o gênero. É necessário ver a linguagem verbal, não verbal, misturado, híbrido. É necessário observar as palavras que estão construindo. Palavras e expressões chaves. A gente já tem até algumas citadas. Qual que é o tema e o assunto daquele texto. Então, tudo isso é importante quando você vai fazer uma resposta para questões Enem. Tá bom? E aí a gente tem a 12. Depois a gente chega com outro quadrinho, chamando a sua atenção. Tá aqui o quadro, aqui você pode olhar. Que também te dá dicas para responder. Vou deixar vocês fazerem a leitura da questão 13. A questão 13, ela traz dois textos. Ó, é muita coisa. E para a 14, mais uma vez, a gente tem um quadrinho. Que aqui ele está aparecendo verde para você. Mas no seu material, lá na página 6, ele está em azul. Que te ajuda a responder a 14. Tá bom? A 14 tem essa imagem. E depois vai fazer as perguntas. Vamos trabalhar? Além de responder essas três questões. Ó, são só três. Estou deixando a mão mais leve com vocês. Mas eu gostaria que vocês também fizessem esse Para Saber Mais, que aparece no início da semana 2. Que é a parte que a gente vai ver na nossa próxima aula. Tá bom? Então, é importante porque a gente tem um texto do Machado de Assis. E é um texto longo. Olha aqui para o slide para você ver. Ele, no slide, um apólogo, ele usou, ó, vários slides. Então, é importante que você faça essa leitura, que vai até a página, vamos olhar aqui, até a página 8, tá? Eu gostaria muito que você lesse o texto, ó, página 7 e página 8, só falando dessa parte aí, do início do que a gente chamou de semana 2 no material. Então, são três questões para responder de Enem e esse material aqui para fazer a leitura. Combinado? Na nossa próxima aula, eu vou corrigir e dar sequência às atividades da semana 2. Ok? Beijo. E a gente se vê logo, logo. Vamos trabalhar. Muita coisa para fazer, hein? Quem ficar à toa, vai pesquisar sobre conjunção. Olha a dica. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho